Dia de apresentação no Rio Branco. A equipe retornou das férias com quatro reforços para 2011. O sujeiro, a mascote da equipe, abriu o sorrisão para receber os jogadores. E os novos contratados prometem não decepcioná-lo. A cachorrinha está aí, então nada melhor como ser recebido por ela. Recebeu bem a gente, então agora vamos sair dentro de campo e ajudar o professor a conquistar as vitórias. Focada na disputa de três campeonatos no ano que vem, a equipe foi buscar Igor, ex-desportiva e outros dois jogadores que estavam atuando fora do estado. Nessa nova fase, nessa nova reformulação que o Rio Branco está tendo desde 2006, 2007. Então eu fico muito feliz de ter voltado e espero retribuir à altura tudo o que o clube está fazendo por mim. Pretendo dar uma conquistão de título, principalmente o Capixabão agora, tendo uma boa apresentação na Copa do Brasil. Eu consegui o fato de nenhum time do Capixabão ter passado a primeira fase. Espero estar nesse elenco, num time que, principalmente que esteja dentro de campo, está vencendo para estar passando essas etapas aí do Copa do Brasil. O Rio Branco não quer perder tempo. Até a estreia no Capixabão no próximo dia 21 de janeiro contra o Jaguaré, a equipe entra em regime de concentração. Um motivo a mais para o sujeiro a não sair de perto do time. O time começa a treinar hoje, só para para as festas de final do ano e começa o Campeonato Capixabão a todo ritmo, se preparando também para a Copa do Brasil, já que o Rio Branco é representante do Espírito Santo.